O Brasil vem acompanhando o caso da manicure Suzana Figueiredo, que matou por asfixia o menino João Felipe Eiras, de apenas 6 anos. Suzana se passou por mãe da criança ao ligar para a escola do menino, alegando que uma madrinha iria buscá-lo no colégio. Em Petrópolis, uma escola adota alguns procedimentos de segurança para evitar que casos como este aconteçam. Nós pedimos também sempre aos pais que quando vier uma pessoa de fora, para que eles registrem na agenda que alguém de fora vai vir buscar e anotem a identidade, o número da identidade. Por telefone, na hora que a pessoa passar nome e telefone de quem vier buscar, também tem que passar a senha. Então tem uma senha para que essa criança possa ser liberada. Nesta escola, além do portão do segurança e das câmeras de segurança interna, os pais também preenchem no ato da matrícula um termo de responsabilidade, autorizando mais quatro responsáveis legais para retirar a criança da escola, mediante um aviso prévio. As instalações e a rotina da escola foram observadas por alguns pais antes de matricular os filhos no colégio. É importante que o colégio tenha uma estrutura que as pessoas que queiram fazer alguma coisa de mal não se sintam à vontade e que também os pais se sintam seguros. A questão do ensino, a qualidade do ensino que tem aqui, as instalações do colégio, tudo isso. E a segurança principalmente. A gente deixa a criança aqui e tem que sair daqui tranquilo que não vai acontecer nada. Nem enquanto eles estão aqui, nem na hora da saída. Segundo a diretora, os pais devem evitar pedir a pessoas desconhecidas do colégio que busquem os seus filhos. Ela falou ainda do que deve ser observado para identificar se a escola é segura.